Olá, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o candidato Cássio Zassunção, que participa comigo de uma sabatina com perguntas enviadas pelos telespectadores e também feitas pela equipe da TV Record. Nessa sabatina teremos dois blocos com perguntas e respostas e o terceiro para considerações finais. O candidato, nesse bloco o senhor tem três minutos para se apresentar. Olá, eu sou o Cássio Zassunção, sou morador de Palmas desde 1995, tenho acompanhado os processos políticos, o desenvolvimento da cidade e do Estado Tocantins aqui desde então. Estou filiado no Partido Pessoa a partir de 2013 e tenho construído uma candidatura aqui em Palmas, é uma candidatura independente. Nós já conhecemos as várias candidaturas postas e a gente pensa que uma candidatura independente ela vai ter e está tendo uma boa aceitação. Eu sou casado, tenho três filhas e moro aqui na região sul da capital. Eu me sinto já tocantinense de coração, porque foi o Estado que eu escolhi para viver, foi a Palmas, a cidade que eu escolhi para morar. Eu gosto muito da cidade, eu me preocupo muito com o desenvolvimento, porque aqui moram filhos, moram parentes, amigos e toda a população que espera algo dos governantes, espera algo de quem está no poder que possa administrar bem administrado. A gente está colocando o nosso nome à disposição para a sociedade fazer uma avaliação. Se você não está satisfeito com o que está, eu também não estou. Por isso, estou colocando o nosso nome à disposição como candidato a prefeito de Palmas pelo PSOL, que tem mostrado a nível nacional uma diferença em onde o pessoal administra, tem mostrado uma diferença que realmente administra com as pessoas e para as pessoas, que acho que isso é o ideal de toda administração, ela tem que ser administrada com as pessoas. E nós aqui em Palmas, nós queremos isso, nós precisamos disso. E nós como candidato, eu como candidato a prefeito dessa cidade, eu coloco assim que a população precisa participar, ela precisa se envolver com a política, com as decisões, porque toda decisão que é tomada aqui em Palmas, através de quem está eleito, quem está no poder, se for boa, se for boa, beneficia todos, mas se for ruim, afeta todos também. Eu convido você, telespectador, para assistir esse programa, convido para nos conhecer. Nós não somos politicamente tão conhecidos como alguns, mas nós temos algo que oferecer para essa sociedade, para essa cidade que tanto nós gostamos, escolhemos para morar. É isso que eu quero aqui deixar para vocês, esse bem-vindo, essa abertura, que vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, nos blogs, nas rádios, nas TVs, onde seremos convidados, onde participaremos. Essa candidatura é uma candidatura popular, é para as pessoas que queiram fazer a mudança de verdade. Estou aqui colocando nosso nome, meu nome, à disposição, para que as pessoas venham e contribuam com ideias, com opiniões. E é isso, a nossa candidatura não é uma candidatura minha, é uma candidatura das pessoas. Se vocês quiserem, eu estou à disposição de todos. Obrigado. Obrigada, candidato. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no próximo bloco, com perguntas dos telespectadores da equipe da Record. Não sai daí. Estamos de volta. Obrigada pela sua audiência. A partir de agora, daremos início a essa batina com o candidato Cássio Zassunção. Lembrando que essas perguntas foram enviadas à TV Record por telespectadores e também algumas feitas pela equipe da TV Record. Candidato, a primeira pergunta é sobre saúde. Palmas tem 27 anos e ainda não possui um hospital municipal. A saúde é um dos pontos que tem muitas reclamações da população. O Hospital Geral de Palmas está superlotado e o governo do estado já chegou até a ameaçar fechar as portas para atender apenas urgências e emergências. Caso o senhor seja eleito, o que está no plano de governo do senhor? A construção desse hospital municipal ou que outras propostas para a área de saúde? Nós pensamos primeiro tratar o básico da saúde, para evitar que as pessoas cheguem até o HGP, onde tem uma demanda. Claro que algumas coisas acontecem devido a alguns acidentes que aqui em Palmas têm acontecido. E não só aqui em Palmas, em volta da cidade, nos 139 municípios e até fora dos municípios, do estado de Tocantins, tem pessoas que vêm de outros estados para ser atendido aqui. Mas especificamente em Palmas, nós precisamos terminar de formar as equipes, que a maioria delas estão ainda sem o quadro completo. Nós precisamos disso, fazer o tratamento básico lá para que as pessoas tenham um atendimento primário, que vai evitar muito que as pessoas procurem um atendimento secundário e até um atendimento de alta complexidade, como é o HGP. Muitos casos lá não são casos de acidentes, vamos dizer, são casos de inflamações, de úlceras, de gastritis e outras doenças que é tratada ali, que pode ser evitada, caso tenha um tratamento lá, um atendimento básico. É inadmissível que a pessoa tenha que esperar 30 dias ou até ir de madrugada para as filhas dos portos de saúde agendar uma consulta. Nós precisamos mudar isso. Isso aí é um ponto comum para nós. Em relação ao hospital, nós precisamos de um hospital, talvez até dois, mas nós precisamos de pelo menos um hospital público municipal para evitar que alguns casos vá para o hospital geral. Bom, a minha próxima pergunta fala um pouco a respeito do que o senhor falou. A situação das unidades básicas de saúde com relação à infraestrutura, à escala de profissionais, à falta de medicamento. Então, esses pontos têm sido bastante abordados, tanto pelos profissionais que trabalham na área, quanto pela sociedade que utiliza o serviço. Como que essas demandas podem ser resolvidas na opinião do senhor? Na nossa opinião, esses atendimentos nas unidades de saúde, eles têm que ser por demanda. A pessoa não tem que esperar de 30 em 30 dias ou de semana em semana para ela ir agendar uma consulta. Ela está precisando de ser atendida, ela vai com o cartão do SUS dela e vai lá no posto de saúde e vai marcar uma consulta. Eu vim para marcar uma consulta e marco uma consulta, já vai sair lá com a data X, horário marcado dessa consulta. Porque quem está doente não pode esperar, a doença não espera. Se está doendo agora, tem que ser atendido agora. Inclusive, tem que ser criado. É uma forma de triagem para as necessidades. Está doente agora, é para ser atendido agora? É agora. Pode esperar um pouco mais? Marca um pouco mais na frente, com dias mais, mas que não possa demorar 30 dias, como às vezes a gente vê. Tem mães de família que correm até risco de serem assaltadas e cometida de outros crimes, porque tem que acordar de madrugada e ir para uma fila de um posto de saúde para marcar uma consulta. E isso é inadmissível para a gente. Nós precisamos parar com isso. Precisamos montar as equipes para que tenha também a capacidade de atendimento. Porque a gente não consegue fazer isso se a gente não montar as equipes, se não completá-las. E para isso, nós precisamos de profissionais. E profissionais têm. Às vezes, podem não ter a vontade de contratá-los. Agora, a nossa pergunta é a respeito de educação. Os profissionais da educação municipal têm feito manifestações pedindo melhora nas condições de trabalho, como ar-condicionado, nas salas de creches e das escolas, além da valorização da classe e até do reajuste salarial. Do seu ponto de vista, o que deve melhorar na educação municipal? Bem, essa questão da refrigeração das escolas, esse é um caso que já deveria ter sido feito desde a criação de Palmas. A verdade é essa. Palmas tem um clima muito quente, né? E tantos alunos como os professores sofrem com isso. Já tinha que ser resolvido isso. É um fato que não pode esperar para tantos anos, como esperou até agora. A gente precisa resolver isso. Isso é ponto. Nós precisamos resolver. Em relação à educação, ao professor, acho que o professor tem que ser valorizado, e muito valorizado. Porque ninguém é médico sem ter passado pelo professor. Ninguém é advogado sem ter passado pelo professor. E, às vezes, o que a gente percebe é que o professor não tem essa valorização devida. Nós precisamos dar uma boa qualidade de vida para o professor, através de uma boa remuneração, cursos de capacitação, que eles precisam também. Porque o mundo está mudando a cada dia. A informação que era ontem, hoje ela já está diferente. Então, os professores precisam acompanhar isso para também passar para os seus alunos. E os alunos também precisam ter informações que não é estar do dia a dia deles comum. Os professores precisam absorver essas ideias de passar para os seus alunos. E a prefeitura, ela tem como fazer isso. Com gestão qualificada para os professores, os educadores, que educam o meu filho, educam o filho do outro, que educam para a vida toda. Muitos professores que eu tive na infância, da hoje eu lembro, que foram bons professores, bons exemplos, e me ensinou, bem ensinado. Muito se tem falado sobre educação de tempo integral. Mas essa educação, claro, passa pela valorização do profissional e pela capacitação. Essas são demandas, inclusive, do sindicato da classe. Como atendê-las? Olha, aqui tem algumas escolas de tempo integral. Mas ainda é pouco. Porque onde a gente já visitou, em Palmas, aqui dentro da cidade, nós visitamos várias quadras já, e as pessoas cobram muito que não conseguem uma vaga na escola de tempo integral, a não ser que vá falar com o vereador, com o secretário, com não sei quem. Isso é inadmissível. As vagas, elas têm que existirem. A prefeitura, ela precisa fazer estudos e planejar para que tenha um acompanhamento. A população está crescendo, também tem que crescer os órgãos públicos de atendimento à população. Agora, fazer um planejamento para quatro anos e não acompanhar o crescimento da cidade, não pode acontecer isso. Nós precisamos de aumentar o número de unidades escolares de tempo integral, valorizar o professor, valorizar o aluno, inovar na alimentação desses alunos, para que eles tenham prazer de saborear o alimento, porque isso também faz parte do ambiente, que vai com que eles abram mais a vontade de estar naquele ambiente. Porque muitos pais, assim, houve reclamações dos alunos de que, às vezes o alimento não está saudável, não está bom, o sabor não está bom, e nós temos que ouvir os alunos também. Afinal, o nosso foco lá é eles, são eles, são os alunos. Nós temos agora a infraestrutura. Em Palmas, o número de loteamentos irregulares no entorno da capital tem crescido. Na sua sugestão, caso o senhor seja eleito, será debatida uma proposta de alteração do plano diretor, inclusive com a expansão da área urbana da cidade? Na nossa proposta, nós não aumentamos o plano de expansão da cidade. Nós temos que adensar a cidade. Nós precisamos valorizar o que já tem. Porque tem espaço dentro da cidade que estão vazios. Nosso plano, ele prima por criar ZEIS, Zona Especial de Interesses Sociais. Essas ZEIS, elas vão para beneficiar aquela família menos favorecida hoje. Por que? Porque existe tantos lotes, tantos espaços vazios dentro do centro da cidade. Por que o trabalhador tem que morar a 20 quilômetros do centro da cidade? Se dentro da cidade tem espaço para ele morar. Isso nós não aceitamos. O trabalhador tem que ter direito à cidade. Nós queremos que, inclusive, que cada loteamento em Palmas que se abra, seja ele particular ou público, ele tem que ter pelo menos 10% para a família de baixa renda. Para as pessoas puderem morar no centro da cidade ou em qualquer lugar que seja na cidade. Palmas ainda sofre com a falta de drenagem e asfalto em quadras do plano diretor, ou seja, do centro da cidade. Caso o senhor seja eleito, qual será o trabalho do senhor para resolver isso? E é possível dar um prazo para uma solução definitiva para quem hoje sofre com a falta de infraestrutura básica? Olha, são coisas que não fecham a conta. Tem quadras em Palmas que tem 15 anos que existem no centro da cidade. E até hoje ela não tem a pavimentação asfáltica, ela não tem a infraestrutura necessária. E tem quadras que nasceram depois e já tem. Isso não tem como continuar. Nós precisamos de ter prioridades. Se tem uma quadra que tem 10, 15 anos que está sem um asfalto, está sem infraestrutura, está sem uma rede de esgoto, está sem o básico que precisa, nós precisamos priorizar aquilo lá. Nós vamos fazer o levantamento disso, do que está faltando e priorizar isso. Porque aí está admissível realmente. E tem quadras aqui em Palmas que tem também no centro da cidade que tem asfalto e iluminação e não tem um morador. Então, assim, as coisas não estão fechando. Tem que mudar. Nós precisamos de priorizar quem está na poeira e quem está no asfalto. Mas nós precisamos de ter as prioridades das quadras que têm falta de infraestrutura. Nós vamos fazer isso. Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial. Não saia daí que a gente volta em instantes. Estamos de volta. Obrigada pela sua audiência. Neste bloco, nós vamos falar sobre comércio, indústria, cultura, esporte e segurança pública. Candidato, a pergunta agora é sobre o tema comércio e indústria. Palmas precisa aumentar a arrecadação como em todo município. Como aumentar a arrecadação, aliás, desculpa, aumentar a receita sem aumentar os impostos e taxas? Bom, nós temos aqui em Palmas alguns centros industriais. Temos na região central, temos um na região sul. Esses centros industriais, eles têm que ser melhor aproveitados. Trazer realmente a industrialização deles. Aqui em Palmas é uma das cidades mais caras do mundo em relação a impostos. O empresário fica até com medo de montar um negócio aqui em Palmas, porque antes dele montar já tem 10 fiscais na porta dele. Nós precisamos rever isso. Nós precisamos incentivar o empresário a ele abrir o negócio aqui em Palmas e aproveitar o máximo possível esses dois centros industriais que ainda não foram aproveitados. Nós precisamos mudar isso, criar emprego para gerar renda. Agora, nós temos essa proposta e vamos fazer, caso seja eleito. É isso que nós queremos. Palmas praticamente não tem indústria. Caso o senhor seja eleito, o senhor pensa em algum atrativo para essas indústrias, já que a indústria traz também geração de emprego e renda para a população? Nós precisamos fazer um levantamento do que realmente é Palmas ter o perfil. Porque o que acontece? Aqui em Palmas é um centro logístico, vamos dizer assim. Palmas é o centro do Brasil. Nós precisamos aproveitar isso. E para aproveitar isso, a gente tem que ver qual é o nicho de mercado que está sendo pedido. Talvez hoje pode ser um. Daqui a seis meses, caso a gente seja eleito, pode ser outro. O importante é que tem que ser aproveitado esses espaços e tem que incentivar a industrialização aqui em Palmas. Não tem como uma cidade crescer a sua receita e se tratar só de pequenos negócios de funcionalismo público. Fica muito oneroso. Nós precisamos expandir isso. A indústria tem que vir e gerar emprego e renda e receitas para o município. Como essa industrialização? Como será a industrialização? O senhor vai ter alguma questão, alguma campanha, algum atrativo para essas indústrias? Nós pensamos em minimizar os impostos para essas empresas, para que eles possam vir montar os seus negócios com menos impostos possíveis. Porque o que o empresário reclama muito é que a carta tributária é muito alta para ele abrir o negócio e continuar com ele aberto. É isso que nós precisamos. Nosso tema agora para perguntas é cultura e esporte. Palmas tem crescido a cada dia, as opções de lazer têm ficado cada dia menores. Nós temos praticamente sesamar, praias e shoppings. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa questão da demanda relacionada a esporte e a lazer? Bom, nós temos em Palmas muitas áreas vazias, muitas áreas verdes, muitas APMs. E nós pensamos em usar essas áreas para fazer praças, fazer academias, fazer pistas, para exercícios. Nós precisamos aproveitar essas áreas o máximo possível. Porque muitas vezes as pessoas elas querem praticar o esporte, elas querem se movimentar e não tem esses espaços suficientes com infraestrutura adequada para elas. Até que espaços tem. Nós podemos andar de norte a sul, de leste a oeste da cidade e os espaços tem. Mas não tem o espaço adequado. E nós observamos aqui em Palmas que muitos atletas vêm para fazer competições aqui, de outras cidades do estado e até de outros estados, e ele não tem uma casa do atleta para ele ficar aqui. Ele tem que ficar na casa do imparente, tem que dormir na rodoviária, tem que dizer o quê e tal. Então, assim, nós precisamos criar uma casa do atleta para que o atleta tenha aqui um suporte. Não é para ele morar, é para ele ficar. Num período de competição, ele vai ficar nessa casa do atleta. Existirão no seu plano de governo projetos relacionados à oferta de música, dança, pintura, como opções de atividades para crianças e adolescentes? Como que eles serão executados? Nós vamos trabalhar em parceria com a educação e a cultura para que os professores, os educadores, eles passem por capacitações nesses projetos. Essas danças, esse esporte, esse lazer. Os professores sendo capacitados, automaticamente, eles vão passar para os alunos. Nessa criação desses espaços de lazer, pode ser tanto interno nas escolas como externo. Há possibilidade de fazer isso. Num período que, sim, que as crianças possam ser monitoradas, tenham a saída com o professor, com o educador, nesses espaços. O professor precisa entender essa linguagem que nós queremos colocar para que ele possa passar para as crianças. e ele possa, sim, estar interagindo, que as crianças possam estar interagindo. Porque existem já alguns esportes, algum lazer nas escolas, mas ainda, do nosso ponto de vista, não é o ideal. Precisa ampliar. Nosso assunto agora é segurança pública. Nós vivemos numa capital que é a mais nova do Brasil, mas que enfrenta problemas de segurança de capitais mais antigas. O número de efetivo da guarda metropolitana é insuficiente para toda a cidade. A gente sabe que a questão da segurança pública é dever do Estado, mas também tem uma participação de municípios e também do governo federal. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer para minimizar essa sensação de insegurança que Palmas vive? Bem, nós temos que tratar a segurança em vários viés. Por exemplo, o que a gente mais percebe em Palmas hoje? São pequenos assaltos por adolescentes. A maioria dos crimes, se a gente for parar para analisar isso, que querem um celular, querem uma bicicleta, querem isso, querem aquilo, para comprar drogas ou alguma coisa. Nós precisamos tratar disso, primeiro. Nós precisamos incentivar esses adolescentes, esses jovens, ao mercado de trabalho, ao esporte, ao lazer e à cultura. Porque a gente anda, às vezes, nas periferias de Palmas, nos bairros mais afastados, a gente percebe que não existe espaços adequados para esses jovens, para esses adolescentes, ele participar de esporte, lazer e cultura. E o traficante que está ali, mais próximo, ele vai vendo isso e vai aliciando os menores. E os menores vão se deixando levar. Nós precisamos entender isso, tratar desses jovens e adolescentes, no sentido de envolver eles para tirar do mundo do crime, ou para não deixar entrar. Outro ponto, em relação à segurança, nós precisamos monitorar a cidade, de uma forma que não seja inconveniente para as pessoas, mas que esse monitoramento, ele possa servir para inibir os crimes e para, quem sabe, até elucidação dos crimes. Isso vai nos ajudar e muito, a diminuição dos crimes aqui em Palmas. O senhor pensa em fazer, caso seja eleito, algum concurso público para melhorar essa questão de efetivo na área de segurança pública do município? Não só em segurança pública, mas em todas as áreas deficitárias do município. E se tratando de segurança pública, nós precisamos aumentar o quadro efetivo da guarda municipal. Nós precisamos aumentar, porque às vezes eles estão muito sobrecarregados, tem muitas funções, e não conseguem alcançar ali a inibição, às vezes, do crime. Nós precisamos aumentar esse efetivo através de concursos públicos e valorizá-los e colocar custos de capacitação para eles e equiparar também, porque nós precisamos equiparar. Hoje a tecnologia tem muitas opções, e nós precisamos usar essa tecnologia ao nosso favor. Certo. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o último bloco da nossa sabatina. Não saia daí. Estamos de volta. Obrigada pela sua audiência. Agora no último bloco da sabatina com o candidato Cássio Zassunção. Candidato, o senhor tem cinco minutos para suas considerações finais. Bom, nas nossas considerações finais, nós queremos deixar aqui que a população de Palmas, ela tem a opção de nome em Palmas à candidatura de prefeito. Eu me coloco à disposição, sou Cássio Zassunção do PSOL, e estou aqui para disputar com esses outros candidatos que estão aí. Nós entendemos que, se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos de fazer coisas diferentes. Nós precisamos de ser ousados. Se não, a gente só vai ter os mesmos resultados, desde sempre. Nós entendemos que a sociedade, repito mais uma vez, ela precisa participar das decisões. Nós esperamos, às vezes, quatro anos para essa decisão, que é a mudança do governo que a gente quer. E esse momento é a opção para o cidadão. É o único dia que o cidadão tem o mesmo valor, e seja ele igual o presidente da República, como o cidadão comum. É o único dia. É do voto. O voto, ele é nesse dia, ele não tem preço, ele tem consequência. Então, eu quero aqui falar para você, cidadão, que você, nesse momento, você é o rei. Você que decide o que você quer para você. Porque é o momento. Ou então, é esperar, daqui a mais a quatro anos, um amargo como a gente teve em vários e vários mandatos aqui em Palmas. Nós colocamos o nosso nome à disposição. E digo a vocês, vim aqui em Palmas para morar, estou aqui desde 1995 e não gostaria e nem quero mudar daqui. Nós entendemos que nós precisamos construir essa cidade com pessoas e a participação de todos. e eu quero só cumprimentar um pouco em relação à educação, que é um dos pontos que mais a gente percebe que precisa melhorar em Palmas. É educação de qualidade, para o seu filho ser bem atendido, ele poder sair de casa com alegria no rosto, que vai para uma escola de tempo integral ou não, mas que lá ele vai ser bem cuidado, bem tratado, bem atendido e vai voltar em segurança para a sua casa. Nós entendemos que o nosso maior patrimônio são os nossos filhos. Nós precisamos cuidar bem deles. Nós entendemos também que nós, cidadãos que trabalhamos todo dia, nós precisamos se envolver na política. Porque muitos dizem assim, a política é coisa errada, a política é isso, a política só tem aquilo. Mas assim, você e eu que está insatisfeito com o que está aí hoje é que temos que tomar as decisões, nós que temos que tomar a rédea da nossa cidade e dizer, eu quero que a nossa cidade seja assim. Nós queremos o quê? Fazer audiências públicas para que as pessoas possam decidir aonde que o recurso, os impostos que ela paga todo dia. Quando ela vai no mercado, quando ela toma um ônibus, quando ela compra alguma coisa, nós queremos que esses impostos sejam devolvidos para o cidadão com qualidade e benfeitoria. Mas isso, cidadão, depende de você. Você que hoje é quem decide. Está chegando o dia aí, dia 2 de outubro, a gente acha que está longe, mas não está tão longe. Nós queremos que você participe. Vamos criar audiências públicas no final de semana, onde o cidadão possa ir participar. Porque o que a gente percebe é que são criadas audiências públicas no meio da semana, durante o dia, onde o cidadão comum está trabalhando e ele não pode ir, não pode matar o serviço. Nós queremos decidir nessas audiências públicas o que é em conjunto que a Prefeitura e o cidadão vai fazer para a nossa cidade. Porque não adianta eu chegar e dizer que está tudo pronto, que eu vou fazer do meu jeito, se eu não ouvir a população de Palmas, que é quem vai ser afetada se eu tomar uma decisão que não é do agrado delas ou que é uma decisão errada. Eu quero aqui agradecer a você que parou para nos ouvir, que nos deu atenção, que está aí, tirou um pouco do seu tempo para nos prestigiar. Quero dizer que agradecer também ao programa aqui, a repórter, a TV Record, que nos convidou, que nos abriu esse espaço. Isso é muito importante para a democracia, para a gente mostrar todas as opções, que infelizmente alguns meios de comunicação não mostram. Isso é ruim, porque as pessoas elas querem opções. O que a gente ouve na cidade, onde a gente anda, é que as pessoas querem pessoas novas na política, querem mudanças. E se a gente não tiver como alcançar você, às vezes indo até na sua casa, mas a gente consegue alcançar você, aqui através desse canal de comunicação, que nos abre a oportunidade para isso. Quero agradecer mesmo a todos vocês e parabenizar por essa iniciativa. É assim que a gente consegue fazer a disputa saudável e sadia e deixar o eleitor, o cidadão comum, realmente escolher o que ele quer para a nossa capital, Palmas, que nós escolhemos para morar. Muito obrigado. Candidato, muito obrigada pela presença no programa Sintes Fácil. Obrigada a você, telespectador, que esteve conosco. Obrigada pela sua audiência. Obrigada da TV Record. E até semana que vem.